O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita do bolo, gente, que é um clássico. É um bolo de iogurte delicioso, fofinho, que eu tive a honra de experimentar lá em Nova York, hein? Quem preparou esse bolo pra gente foi a minha amiga Gi do canal 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. A Gi é maravilhosa, gente. Vocês vão conhecê-la. Não esqueçam de deixar like pra esse vídeo, de compartilhar, de me seguir aqui no YouTube e também de seguir o canal 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. Que a Gisele, assim que ela chegar em um milhão de seguidores, tá pertinho, viu? Ela tá com mais de 800 mil. Ela vai sortear duas motos. E pra quem mora fora do Brasil e preferiu dinheiro, ela vai mandar o dinheiro. Então o que você tá esperando? Pra ir lá se inscrever no canal 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. Corre lá, mas vai depois desse vídeo. Assiste o vídeo inteiro aqui que você vai amar a receita desse bolo. Ela preparou pra gente esse bolo delicioso de iogurte e eu vou estar no final do vídeo experimentando. Então não sai daí. No final do vídeo tem eu experimentando o bolo e ainda tem uma pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. Bora pra receita. No liquidificador eu vou colocar 3 ovos inteiros meia xícara de óleo a medida da minha xícara é de 200 ml um pote de 150 gramas de iogurte natural sem sabor. Eu estou usando o kefi aqui no canal tem várias receitinhas usando o kefi é super saudável, muito prático e delicioso uma xícara de açúcar e vamos bater vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo sendo que eu vou colocar uma de cada vez para não pesar o liquidificador. Então vou colocar uma vamos bater vou acrescentar mais uma agora agora com uma espátula eu vou passar nas laterais do liquidificador para ter certeza que todo o trigo seja bem batido então feito isso agora vou estar colocando uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e vou dar mais uma batida por fermento misturar agora uma forma untada e esfarinhada vou colocar a massa gente olha a cremosidade dessa massa um bolo super simples bem rápido e simplesmente delicioso mas é delicioso você já pode colocar o seu forno pré-aquecer 180 graus nosso bolo fica pronto em 35 minutos a 40 minutos dependendo do forno de cada um é só você fazer a prova do palito na hora que ele sair limpinho pronto o seu bolo está prontinho e agora é só levar para assar gente olha que lindo ficou esse bolo então agora é só desenformar para lá gente vamos ver olha a responsabilidade do 13 minutos será que a Luciana vai gostar do nosso bolo já estou gostando já sabem que bolo é um dos meus pratos favoritos no mundo assim quando eu era pequena eu dizia assim quando eu via minha mãe trabalhar nas casas de família e servir aquelas mesas com bolo e para a gente gente sobrava só as migalhinhas né o que sobrava e aí eu falava gente quando eu crescer eu quero ser rica para comer bolo todo dia então bolo para mim tem uma importância muito grande já quero agradecer a todos vocês que estão me recebendo aqui no canal 13 minutos vida nos Estados Unidos eu que acredito muito obrigada pelo carinho que você trata todo o seu público principalmente a minha aqui em Nova York gente ela veio pessoalmente me receber e eu só tenho a agradecer a Deus por todo esse carinho e cuidado viu muito obrigada sem falar nos presentes que eu ganhei vocês são só vocês que ganham presentes né eu ganhei também vocês tem que ir lá no culinária em casa gente para ver tudinho certinho que a Luciana vai postar tudo para vocês vou postar tudo que eu ganhei aqui tudo que eu comprei vai ser muito bom canal culinária em casa no Youtube culinária em casa oficial no Instagram culinária em casa oficial no Facebook me sigam eu estou chegando a 8 milhões de seguidores só no Youtube e eu preciso muito que você vá lá se inscrever para eu alcançar rapidinho a minha meta de 8 milhões assim como a Gi que é alcançar a meta dela de 1 milhão né que é assim mesmo gente é de grão em grão que a linha enche o papo né e Lu não adianta a gente achar que é mais uma vez quando nós completarmos 1 milhão de inscritos vão ser sorteados duas motos popular zero quilômetro gente eu sou uma pessoa de muita sorte de bênção então eu nem vou concorrer que é para deixar vocês ganharem o Giovanni falou que vai concorrer o Giovanni fala dor o Giovanni do acordeon também falou que vai concorrer gente mas bora lá vamos lá então aqui vendo a gente aqui a gente está no hotel em Nova York muito chique nós vamos tomar um cafezinho Vasconcelos com o bolo de iogurte famoso da Gi então gente passam esse bolo aí na casa de vocês que é sucesso bora quando você corta aí para eles verem eu vou fazer aqui o meu café Vasconcelos quem mora fora do Brasil sente falta desse cafezinho né isso café Vasconcelos é o meu café eu carrego ele para todo café que eu vou gente esse bolo aqui serve especial viu olha e eu amo bolo de iogurte viu vamos ver será que será que o culinário em casa vai fazer muito bom muito bom olha gente já está muito bom muito bom ainda com o bolo aí está maravilhoso eu gosto de café forte que cheiro ó gente que cheiro está fazendo bagunça tem problema não tem problema não a Gi também ó vou dar uma limpadinha aqui porque quem trabalha com cozinha sabe que tem que ser tudo limpinho gente sentiu o cheiro? aromba sobeia né maravilhoso gente maravilhoso já estamos aqui tudo no improviso gente é espátula é prensa francesa isso mesmo o 13 minutos ó aqui no hotel 13 minutos eu falo o seguinte que para você fazer um bom café você só precisa ter uma prensa francesa e um bom café ó água quente tem em todo cano olha só vou fazer aqui ó é só passar tem que ter paciência aqui gente se não você estrae seu café gente olha aqui vou mostrar para vocês bem de pertinho ó sim né gente se tiver uma tremidinha aí vocês não ligam não que é a minha filhinha que está gravando vai apertando aqui ó vai subindo o café vai bagunça também eu não falei para vocês que é devagarzinho é devagarzinho gente é devagarzinho ó ó vai subindo só o cafézinho que chique vai separando né separando o pó embaixo e o cafézinho em cima olha ali gente ó gente olha que bolo hein agora que vocês aprenderam a fazer o café nós vamos comer o bolo parabéns vamos lá ai gente vem cá para vocês para vocês sentirem a minha emoção deixa a gente filmar um pouquinho que olha para não tremer isso vamos ver você vai ser gente que está está muito muito caseiro esse vídeo olha um pouco muita família ó ó barulhinho de esponja ó ai gente ai gente ai gente será que vai estar muito bom vamos ver muito bom nossa foi bom nisso muito bom muito bom muito bom uhul delícia ó filha gente a Chiara também experimentando a Chiara ela tem mais educação que a mãe dela deu educação para ela eu tenho muita não eu já enchi a boca aqui gente muito bom muito bom muito bom muito bom olha Chi mostra aqui vou mostrar ó ó bolo bom gente é assim ó cheio de furinho então está aprovado super aerado muito mais que aprovado muito bom muito bom muito bom gente faça porque a receita é top Chi muito obrigada por me receber aqui no seu canal 13 minutos vida nos Estados Unidos gente quem acha que a vida nos Estados Unidos é muito fácil eu digo para vocês que não é a Chi é uma batalhadora ela e o esposo dela eles são muito queridos muito amáveis muito generosos mas eles batalham bastante para estar onde estão e eu vou cada vez mais orar mais por vocês viu Gi amém amém porque vocês merecem de todo o meu coração tem pitadinha opa peraí Chiara eu quero estar aí pertinho de você vem Chiara é a pitadinha do evangelho de hoje Gi é Isaías 25 1 e diz assim ó Senhor tu és o meu Deus exaltar-te e louvarei o teu nome porque fizeste maravilhas os teus conselhos antigos são verdades e são firmezas principalmente na minha vida e na sua gente eu vou completar com Mateus 6 6 que diz assim quando quiseres falar com o teu Deus entre para o teu quarto feche a porta e fale com o Pai no secreto e o Pai no secreto te recompensará então essa é uma que eu gosto muito as maravilhas de Deus são firmes na nossa vida quando Deus dá ninguém tira quando Deus coloca ninguém tira quando Deus fala ninguém desfala Deus é sim sim não não a palavra de Deus ela não volta atrás então quero dizer a vocês gente que a gente tem muito no Senhor tá com problema vai lá pro seu quarto fecha a porta conversa com o seu Deus que ele vai conceder o desejo do seu coração porque ele tem um propósito em nossas vidas amém 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 merece um amém vocês comentem amém aqui embaixo tá bom eu não quem merece um amém é o Senhor que ele tem um propósito em tudo um beijo enorme no coração de cada um de vocês muito obrigada por tudo fiquem todos com Deus até a próxima e se você gostou deixa aqui no comentário eu vou adorar saber sua opinião volta pra Nova York Luca eu vou amar voltar também um beijo eu vou amar oi 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 oi